Oi gente! Mais animada impossível! Estou aqui em Split, a segunda maior cidade da Croácia. Esse pequeno país simpático, amável, que já foi parte da Icoslávia, tem mais de 1.100 ilhas. Eu não sabia, estou impressionadíssima. É um país que conseguiu sua independência em 1991, depois enfrentou uma puta guerra pesada com a Sérvia, conquistando hoje todo esse espaço maravilhoso que a gente pode desfrutar. E eu estou muito feliz de poder mostrar todas essas maravilhas pra vocês. Vambora! Tudo pode acontecer A noite vai ter no achê Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar Lua ao sobrar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Levo em tudo o ar E a grata minha serei Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, oh, 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 A noite vai ter lua cheia, olha a lama, quem eu amo vem me ver, vou me preparar, banho de mar, pronto pra ser todo seu, vou amar demais, quero estar em paz, entre nós, aberto e Deus. Se ela me chamar e quiser me amar, eu vou, 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 sexy e manjar, tudo a ver com o mar, a noite vai ter lua cheia, 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 noite vai ter lua cheia